Conselho-Ministro Extraordinário, segundo ano, aprovou na Projeto de Resolução-Governo com o novo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Nébia apresenta o vice-primeiro-ministro no Ministro de Solidariedade Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos, no Rússia Comissão Interministerial para a Elaboração na Coordenação e Execução Plano de Vacinação contra a Covid-19. Ter previsão, Governo-Gatac vacina sejá-lo e a fase tolo. A fase da rússia é a população porcentual, se o porcento tolo ser a selo corresponde ao trabalhador sira, e a linha frente, lhe o funcionário sira não é serviço e a unidade quarentena no isolamento, e a posto de entrada não é aeroporto, porto não é raqueta. A fase da rússia é a fase da rússia, se a branca da população não é regula a área basic fronteira, não é uma sira não é considerado risco. E a fase da rússia, se a branca da população porcento sanuluras em rua, inclui cidadão sira, nebeho, idade, nem nulo, lhe lheu e a região administrativa especial do Ecusiambeno, dili, covalima, no Bobonaro. E a fase da nesta, se a branca da moça profissional de saúde, professor sira, pessoal, restaurante sira, loja no mercado sira, pessoal, confissão religiosa sira, líder comunitário sira, no político sira e heraiuá no município toluné. O grupo sira, nebe, integra e a fase da toluné, com a proposta do aluno sira selu, rússia população, nebehele e timor-leste, se define a evolução rússia clínica nacional sira, no ritmo fornecimento vacinanean. Timo vacina sira, nebeho, maca, timor-leste, sei, hola, sei, velatói, e timor-leste, adere, bar, mecanismo internacional, denarar, covax facility. E timor-leste, serviços mutu, no Facebook, ro, Organização Mundial Saudi, no ronan, recomendações científicas, técnicas sira, rotu, nebehe, maca, organização mundial saudi, ato. Organização Mundial Saudi, minha opinião, katak, entre opções, nebehe, vacina, irak, nebehe, iha, considera pontos importantes sira, que não são eficácia, segurança, não preparativo nacional, vacina e ida, não eram AstraZeneca, oxford-nian, e não é, maca, tia, clio, batimor-leste. Não, lá, apresenta, e risco, se compara com o sira-seluc, AstraZeneca, menos risco, mais, timor-leste. Doir governo, parceira vacina da Huluknes, se disponibiliza, para a população sira, e, a início do trimestre da rua, de Nandri Humrua, Ruanuluracin, ida. Apresentação, plano vacinação nacional, e contamos, a participação, responsável, Organização Mundial, e a Timor-leste, Arvin Martur. Segura, Atubele, Simu, vacina, ida. A vacina, se dá certo, não é, mas, moderna, ou Pfizer, é uma coca, e a faça, na nação, Sira-laparaca, nação Sira-laparaca, mas, na nação, se dá, não é, mas, se dá, se dá, vacina, usa vacina, Pfizer, ou moderna, se dá, tem, e, facilidade, queda, e, e, solim, quando, foi injeção, também, não é, não é, possibilidade, a torreta, reação, alérgica, não é, mas, a AstraZeneca, lá, precisa, não é? E, a maioria, não é, não é, o outro, até o outro, reação, oito, se recupera, ou, recupera, ela, ou, mora, na cidade, no dia, viu? Não é, não é? não é, cientificamente, cientista, se o outro, o outro, mundo, O governo aprova o plano nacional de vacinação contra a Covid-19 e o componente de IDA aprovamos o tipo de vacina IDNB. O governo aprova o plano nacional de vacinação contra a Covid-19 e o componente de vacinação contra a Covid-19 e o componente de vacinação contra a Covid-19.